Olha pessoal, o podcast de hoje traz a informação que a Prefeitura Municipal de Marcação divulga a programação para o Carnaval 2023, o litoral norte do estado da Paraíba. Aos foliões do Vale do Mumanguape, a Praia de Coquirinho do Norte será um dos pontos mais visitados da Paraíba. A expectativa para essa região do litoral norte é receber muitos turistas durante o Carnaval. Sendo assim, injetando muito dinheiro na economia local aos pequenos empresários da região, essa é uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro nesse período de Carnaval.